Termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, TCLE online. Depois que eu gravei um vídeo explicando como fazer entrevistas utilizando os documentos do Google, os formulários do Google, muita gente me perguntou sobre o TCLE, mas como fazer o termo de consentimento livre e esclarecido online? Então, neste vídeo, eu vou falar sobre o termo de consentimento livre e esclarecido online, suas principais características. Vou deixar vários links para você consultar aqui nas descrições do vídeo e vou mostrar na tela o passo a passo de como fazer o TCLE online. Meu nome é Ivan Cláudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Já são mais de 80 vídeos explicando passo a passo como fazer o seu TCC. Se eu estou te ajudando, por favor, não se esqueça do seu like e de compartilhar com seus amigos para lhe ajudar que eu estou aqui fazendo esses vídeos do meu canal. Muito bem, existe o termo de consentimento livre e esclarecido, que é o que nós vamos trabalhar aqui, o termo de consentimento livre e esclarecido para pais ou responsáveis e o termo de assentimento. Então, nós vamos falar sobre o TCLE. No final do TCLE, é muito importante que você insira algum ícone em que a pessoa vai clicar e vai dizer se ela leu e concorda em participar ou se ela declara e concorda em participar. Então, como é que isso ficaria? Aqui nós temos um exemplo e este exemplo é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem aqui todo o termo redigido e, em forma de pergunta, diante dessas explicações, você acha que está suficientemente informado a respeito da pesquisa que será realizada e concorda de livre e espontânea vontade em participar como colaborador? A pessoa vai clicar em sim ou não. E aí, ela clica em continuar a pesquisa. Eu já vou mostrar isso com mais detalhe. Agora, naquele texto, apesar de ter vários exemplos na internet, eu também vou deixar nas descrições do vídeo um exemplo, você precisa se atentar para os seguintes itens. O seu termo tem que ter a justificativa, os objetivos, os procedimentos da sua pesquisa, os métodos e, quando é o caso, a possibilidade de inclusão em grupo de controle ou experimental. Não é o nosso caso, mas, por exemplo, quando você trabalha com testes que envolvem o corpo, testes com remédio ou com vacina, aí já é o caso. No nosso caso, eu estou trabalhando com uma coisa muito mais simples, que é apenas uma entrevista, que é apenas um questionário. Você precisa deixar claro se há possíveis desconfortos ou riscos por essa participação na pesquisa, além de deixar claro também os benefícios dessa pesquisa, apresentar os benefícios esperados pela participação do sujeito. Então, por que é importante que ele participe da sua pesquisa? E apresentar a apresentação das providências e cautelas para evitar ou reduzir efeitos e condições adversas que possa causar dano, que não é o nosso caso. Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência que terão direitos participantes da pesquisa. Então, no caso de publicações, como que eles podem ter acesso aos resultados da pesquisa? E os benefícios e acompanhamentos posteriores ao encerramento ou interrupção da pesquisa. Se você vai publicar o seu trabalho, vai virar um artigo, então como que ele pode ter acesso? Também vou mostrar isso na prática. A garantia da liberdade do participante da pesquisa em recusar-se de participar em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer tipo de penalização. A garantia do sigilo é extremamente importante. A privacidade dessas pessoas não expor o nome desses participantes da pesquisa. E isso eu já expliquei em outro vídeo, como manter esse sigilo, como fazer a citação de entrevistados, garantindo o sigilo da pessoa. A garantia de que o participante receberá uma via do termo. Também vou mostrar como enviar essa via de forma online. Explicitação da garantia de ressarcimento, se for o caso, ou despesas, que não é o caso, a gente só está fazendo entrevista. E explicitação da garantia de indenização diante de danos decorrentes da pesquisa, que também não é o nosso caso. Então nós vimos as principais características que deve conter um termo. Agora vamos ver na tela como que seria esse termo. Então aqui eu criei, da mesma forma que eu expliquei no outro vídeo como fazer as perguntas. Então aqui eu tenho uma pesquisa com a identificação e o termo aqui. Aqui está o termo com todas aquelas indicações. E aí, para baixar o TCLE, eu coloquei este link aqui. Como que eu gerei este link? A pessoa vai clicar e vai ser redirecionada. Então eu coloquei aqui no Google Drive o termo, você vai clicar sobre ele, vai nesses três pontinhos e vai mandar compartilhar. Copia o link. E aí eu venho neste site, que também está nas descrições do vídeo. Coloco este site aqui, coloco o link aqui, mando colar o link e mando gerar. Observe a diferença entre esses dois links. Aqui embaixo, ele está escrito download. Então é este link que eu vou colocar aqui. Está vendo? É este link que eu vou colocar aqui. Então para baixar esse termo em formato de PDF, clique no link, a pessoa vai clicar e vai baixar. Depois disso eu inseri uma pergunta. Você concorda com o termo acima? Sim ou não? E aí, vem as perguntas. Só que antes disso, eu coloquei uma sessão. Como é que eu coloquei a sessão? Terminei a pergunta. Depois da pergunta, que ela é obrigatória, eu clico aqui, adicionar sessão. Quando eu adiciono uma sessão, está vendo? Ele adicionou uma nova sessão, porque eu já tinha ela aqui. Só que eu não quero essa sessão, então eu vou deletá-la. Pronto. Então ele vem para essa outra sessão, onde vem as questões que eu coloquei, as questões exatamente da forma com que eu ensino a fazer no outro vídeo. E aqui no final, esta pesquisa será publicada em forma de artigo. Caso queira receber uma cópia da publicação, deixe o seu e-mail nesse espaço. E aí a pessoa vai me responder, vai deixar o e-mail dela. Para essa pesquisa, que nós já finalizamos, nós tivemos aqui 238 respostas no intervalo de uma semana de coleta de dados. Então, como que a pessoa vê essa pesquisa? Então, está aqui o termo, termo de consentimento livre e esclarecido. A pessoa vai ler. E para baixar, está aqui. Se quiser entrar em contato comigo, os meus dados, isso é importante, faz parte do processo. E ela clica aqui. E clicando, ele já vai baixar automaticamente esse termo. Então, primeira coisa. Em forma de pergunta, você concorda? Sim ou não? Sim. Ela vai clicar em próxima. E aí ela tem acesso às perguntas. Ela vai responder conforme eu orientei. Terminou, vai clicar em enviar. Pronto. Feito isso, acabou. Você tem o seu termo online, você tem como fazer esse termo e você tem como garantir que você cumpra com a resolução do Conselho Nacional de Saúde. Bom, eu espero que tenha sido útil, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários. Eu gostaria que você compartilhasse com os seus amigos este vídeo e deixasse nos comentários se foi útil, se não foi, ou qualquer outra dúvida que você tenha. Se você precisar de orientação para o seu TCC, saiba que nós estamos aqui também para lhe ajudar. Os links estão aqui nas descrições do vídeo. Tá bom? Eu espero que tenha lhe ajudado. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo. Um abraço e até o próximo.